Aqui no canal do Luke, certo rapaziada? E trazendo aí a notícia né rapaziada, a novidade Muitos inscritos aí tá falando Luke, cadê a atualização? Luke, onde que tá? Rapaziada, tem que ter um pouquinho de calma né? Que o SEB ainda tá trabalhando nisso No caminhão guincho rapaziada Recentemente teve uma votação lá no Discord No Instagram dele, nos stories Não nesse Instagram aqui que o Luke tá rapaziada Nesse Instagram aqui pessoal do SEB né rapaziada? Tem um Instagram que é do jogo mesmo, da firma Tropa, e ele colocou uma votação Se a gente queria a atualização mais rápido Só que sem a prancha Que ele ia botar a prancha depois Ou atualização um pouco mais demorada com a prancha O pessoal infelizmente rapaziada Votou na parte de com a prancha Um pouco mais demorada rapaziada Então infelizmente vai ter uma demorinha aí Na atualização do Carlos Rebaixados Online né rapaziada? Que é basicamente o Rebaixados Elite Brasil Só que online né? A versão online pra gente jogar junto com os amigos Vai ter uma demora aí rapaziada Vamos ver aqui no Discord rapaziada O que a rapaziada colocou Aqui na aba do SEB Tropa Sugestões Onde que vai mesmo Tropa? Aqui ó, bate papo Certo? Vamos ver no bate papo o que o pessoal tá falando Estão falando aqui Coisa aleatória Pipipi Ninguém tá falando da atualização Vamos ver aqui no chat VIP rapaziada O que os moleque falou Falou nada aqui rapaziada Também tá bem brisando Os caras brisando O SEA também tá Conversando com o pessoal Ó Informação importante hein rapaziada Olha que da hora rapaziada A montagem que o Ricardo Gamer Fez top Olha mano Olha o cara Esse cara é um avançado pai Cê é louco Vou até pôr o de thumb aqui né Dar o salve aí né Pro dono dela Que é o Ricardo Gamer rapaziada Com certeza aí Tem canal no YouTube Dá uma atenção lá tropa Ó que top Ó o quadricínculo no jogo Ó o SEB falou Meu Deus do céu Quem fez isso Esse cara é foda Esse aqui parece o Luke Fazendo montagem rapaziada Coloca todos os banner Os bagulho oficial do SEB E qualquer bagulho nada a ver Tá ligado O SEB falou Tô arrumando os LEDs do escritório E depois vou limpar ele Não tô conseguindo trabalhar de boa Com a bagunça Depois de organizar Tudo vai demorar pouco tempo E vamos testar a beta do online Então Né rapaziada Vamos aguardar um pouquinho Vamos ter paciência certo Vou usar essa thumb aqui rapaziada Do Ricardo Gamer rapaziada Mano Os créditos aí pra ele aí rapaziada Se ele comentar no vídeo Vocês acessem o canal dele Mas o nome dele é Ricardo Gamer Com certeza ele deve ter Canal no YouTube Certo tropinha Deve ter um canalzinho Iniciando aí Certo Então é isso rapaziada Basicamente a novidade aí Do Rebaixados Elite Brasil Né Online Que é o Carlos Rebaixados Online Certo Pra vocês tropinha Vou pedir pra vocês amassar No like aí Deixa o comentário Deixa o like Deixa aí tudo rapaziada Ativa o sininho Né Verifica se o YouTube Não tirou sua inscrição Que nós estamos rumo a 60k Hein rapaziada Tamo ouvindo pesado pai Plaquinha vai vindo Aquele modelito Né fio Então é isso rapaziada Tamo junto É nóis